Operação Cebandija. Acordo prevê que a Aegea devolva valor milionário ao Daerp referente à investigação que começou em 2016. Empresa e Prefeitura de Ribeirão divulgaram valores diferentes da compensação. O dinheiro é referente aos 52,6 milhões de reais pagos pelo município para a Aegea durante o governo Darcy Vera. O acordo de não persecução cível e penal foi firmado entre o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, o Daerp e a empresa investigada. O valor total seria de 70 milhões de reais, mas ficou acordado um perdão de crédito de 13 milhões aos réus. O intermédio na perícia de engenharia constatou-se que a Prefeitura, no caso da Aerp, ainda deveria, por obras realizadas e não pagas, empenhar 13 milhões à empresa contratada que fraudou a licitação e corrompiu. Nosso ponto de vista é inédito porque as ações ainda estão em curso, ainda estão tramitando, mas todas as partes concordaram, Ministério Público Cível, Ministério Público Criminal, Conselho Superior de Ministério Público, Juiz Cível e Juiz Criminal. Todos concordaram que o dinheiro já fosse depositado e disponibilizado para a Prefeitura antes mesmo do encerramento, ou seja, do trânsito em julgado das ações cível e criminal que existem hoje. Firmado em 2014 na gestão do superintendente do Daerp, Marco Antônio dos Santos, o contrato foi alvo de investigação no âmbito das operações Sevandija e Caliquiros. O montante pago foi usado em um esquema que envolveu pagamento de propina e lavagem de dinheiro. Marco Antônio sempre negou as acusações, mas segue preso. Mesmo com o acordo, os representantes da EGE ainda respondem ao processo. Os dois diretores da empresa que já eram processados, eles tiveram que pagar multa prestação pecuniária. Os demais também pagaram outros valores a título de reposição do erário. Todos eles, ao final, foram negociados com cada um um patamar de pena. Obviamente, o pedido deles era para que eles não viessem a ser presos, Então, foram negociados patamares de penas de acordo com a responsabilidade de cada um. E isso já foi homologado judicialmente, mas vai ficar sujeito à sentença final de primeiro grau. No acordo, também ficou definido que mais de R$ 564 mil sejam destinados ao combate do novo coronavírus em Ribeirão Preto. A Secretaria da Saúde deve prestar contas em 90 dias sobre o uso do dinheiro. São dois atos normativos do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, e outro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essas duas normativas, elas dizem que, a partir da pandemia, podem ser dirigidas as multas impostas no âmbito criminal para o combate ao coronavírus. O da época está sendo mais do que ressarcido, está recebendo mais do que empenhou para a empresa corruptora. O que nós estamos destinando para a saúde pública é um montante de multa que vai além da recomposição patrimonial. Samuel Santos para o Jornal da Clube.